Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, tô demogótica de preto E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês me pediram muito, 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 muito Que é sobre o Luminous Hair, que são essas cápsulas pra crescimento de cabelo que eu estou usando Antes de mais nada, eu que preciso deixar bem claro pra vocês que esse vídeo não é patrocinado A Luminous Hair não está me pagando nenhum centavo pra gravar esse vídeo Eu resolvi gravar porque vocês me pediram muito pra que eu fizesse essa gravação E porque eu realmente achei que o produto funcionou, que deu certo, que deu resultado legal Então, mais uma vez, isso aqui não é um vídeo patrocinado, tá bom? Pra quem não sabe, o Luminous Hair é um composto de vitaminas que ajudam a acelerar o crescimento do cabelo E o fortalecimento também, tanto do cabelo quanto das unhas O Luminous Hair contém zinco, cromo, selênio, ácido fólico, biotina, vitamina B5, vitamina A, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, vitamina D3 e vitamina E Ele foi feito especificamente pra uso humano Então não tem como fazer mal O que faz mal é você pegar o composto de vitaminas que foram feitos pra uso animal e querer usar pra você Isso é que é errado Mas o Luminous Hair foi feito para uso humano Especificamente para uso humano Então não precisa ter medo, tá bom? É importante que você tome as cápsulas em jejum Pelo menos em mim eu achei que isso foi extremamente importante Porque quando a gente tá em jejum O nosso organismo absorve melhor as coisas que a gente tá ingerindo Então todos os dias de manhã A primeira coisa que eu fazia era tomar a cápsula de Luminous Hair Independente de se eu vou comer naquela hora ou não Eu acordava, tomava uma cápsula, bebia bastante água E depois de, sei lá, 30 minutos, uma hora mais ou menos É que eu ia tomar o café da manhã E eu acho que isso influenciou muito Porque o meu organismo absorveu melhor as cápsulas Não existe exatamente uma quantidade de centímetros específica Que o seu cabelo vai crescer se você usar o Luminous Hair Tem a ver com o seu organismo, com a forma que você se alimenta Se você já tem alguma deficiência de vitaminas, por exemplo O Luminous Hair vai apenas suprir essas vitaminas que o seu organismo precisa E aí não vai ter resultado, assim, tão evidente no seu cabelo Porque ele vai apenas suprir o que o seu organismo já tava precisando Então não adianta você pegar esse monte de cápsulas e ir tomando E não se preocupar com a sua alimentação e beber água direitinho E se alimentar corretamente, comer alimentos mais saudáveis e afins, tá? Uma coisa vai puxando a outra E o Luminous Hair, ele não faz milagres Sem contar que cada organismo é um organismo diferente E as cápsulas vão reagir de formas diferentes Você não precisa de receita médica pra comprar Tem um site bonitinho, que é esse aqui que eu vou deixar pra vocês E também vai ter aqui na descrição do vídeo Eu usei essas cápsulas durante um mês Tirei uma foto puxando meu cabelo E aí, quando se completaram os 30 dias, eu tirei outra foto E eu vou confessar pra vocês Enquanto eu tava tomando, eu achei que não tava tendo resultado absolutamente nenhum Eu senti que o meu cabelo tava mais forte Tava mais resistente, menos elástico e tudo mais As minhas unhas cresceram com mais rapidez Coisa que eu geralmente tenho dificuldade Mas eu não tinha percebido o crescimento do meu cabelo Até porque a gente sabe que o cabelo crespo Ele tem dificuldade pra mostrar o comprimento Principalmente o meu cabelo, ele encolhe bastante E aí, eu achei que realmente não tava crescendo Quando eu tirei a segunda foto, depois dos 30 dias E eu olhei uma do lado da outra Que eu fui fazer a montagem de uma foto do lado da outra Eu fiquei impressionada Porque cresceu muito comparado ao tanto que o meu cabelo cresce normalmente em 30 dias Eu nunca achei que eu tinha problema de crescimento do meu cabelo E pelo contrário, eu acho que ele cresce normal Ok, como ele deve crescer Inclusive, quando eu usava ele alisado Eu achava que ele crescia mais Porque eu conseguia ver o comprimento sem precisar esticar o cabelo Mas eu nunca tive problema de crescimento Mas usando o Luminos Air, eu realmente percebi crescimento do meu cabelo Depois desses 30 dias, quando eu coloquei uma foto do lado da outra As cápsulas não são exatamente uma coisa barata Mas também assim, eu acho que foi um resultado bom A minha pele ficou mais bonita As unhas ficaram mais fortes O cabelo ficou mais forte Teve um crescimento legal Então eu acho que vale a pena adquirir esse produto Mais uma vez, eu não estou sendo paga pra fazer essa propaganda, tá? É o Mexando Amor Eu tô fazendo porque eu realmente gostei E porque eu acho que vale a pena Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação às cápsulas Comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei Ah, e também fala se você já usou o Luminos Air Se você teve alguma experiência específica com eles Tá? Não esquece de contar tudo aqui pra mim nos comentários Que eu amo ler os comentários de vocês Foi um prazer te receber aqui Um beijo E até mais!